Com vocês, Diego Rodrigues! Um beijo ficou na lembrança, deixando um desejo, nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça e a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia, o inesperado De te ver de novo, andei a noite Tentando te esquecer, mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Se é por você Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei E agora E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem sabe um dia Quem sabe um dia De te ver de novo Andei a noite Mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Se é por você Mas deu tudo errado Correr atrás não é demais Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje Hoje liguei Eu hoje liguei Hoje liguei Hoje liguei Eu hoje liguei Eu hoje liguei A nossa canção outra vez Eu quase chorei Eu quase chorei Na hora lembrei Eu queria por você Já passei Nada que você venha a falar Vai curar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar De bajular O que que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar Eu não sou de ligar De bajular O que que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer confiar Com certeza Com certeza Com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender O meu jeito de amar é assim, eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de bajular, o que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim, então para de me sufocar Eu aposto em você, tem nada a ver, basta querer confiar O meu jeito de amar é assim, eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar, de bajular, o que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim, então para de me sufocar Eu aposto em você, tem nada a ver, basta querer confiar Amar você É feito uma canção que eu consegui fazer É como um livro bom que eu acabei de ler É tudo amar você É dar prazer E ter ao mesmo tempo um desfalecer E acordar a tempo de reato sem ver É tudo que há de bom Amar você Horas, dias, meses, anos, luz A te amar, a te amar Ontem, hoje, sempre, eternamente Eu vou te amar Em águas claras se naveguei Em teus espaços voar por mim Dei a volta ao mundo Quando te encontrei Foi como encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Dei a volta ao mundo Ao te encontrar Ao te encontrar Eu naveguei Dei a volta ao mundo Quando te encontrei Foi como encontro do céu e o mar O sol e a lua se namorar Dei a volta ao mundo Ao te encontrar Ao te encontrar Quem tá gostando faz barulho Será que é tão difícil assim Encontrar alguém pra se amar? Parece que hoje em dia Ninguém mais quer saber Mas juro não vou desistir Sozinho eu não consigo ficar Sem sua companhia Eu não consigo viver Eu já tentei Em outros braços Outros carinhos Outros sentimentos Mas me perdi Nos teus abraços Nos teus sorrisos Não me sai do pensamento E se volta amor Eu não quero te perder Eu não consigo sem você Ficar distante é tão ruim Você sabe que o meu amor É você Eu não consigo mais viver Ficar distante é tão ruim Você sabe que o nosso amor É pra valer Sem você Sem você Ficar distante é tão ruim Você sabe que o nosso amor É você É você Você não pode viver Não, não Não parece muito Você sabe que o nosso amor É pra valer Isso é Diego Rodrigues Quem gostou faz muito barulho Não, não parece 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 muito barulho O que é isso?